O que é que nós estamos agora? Nós estamos aqui no ISC1, acho que é assim que se chama, a ponto do Freixo, passamos agora a ponto do Freixo, e fomos simpatizados por este acidente, viemos a furar trânsito da ponta até aqui, mas chegamos aqui e a GNR não nos deixou passar, e com toda a lógica, não é? Com segurança, portanto, a polícia e os bombeiros estão a limpar a estrada e provavelmente aqui um bocadinho já vamos conseguir passar. Pelo que consegui perceber, deve ter sido aqui um caminhão que bateu contra algum carro, penso que está ali um carro daquele lado, exatamente, mas pronto, malta! Estão a perceber a limpeza da via, é assim mesmo, tem que ser! E depois passamos, vamos aguardar um bocadinho. E é assim se trabalha, malta, muito bem, é assim se trabalha. Portanto, GNR aqui no local, por causa do acidente, os bombeiros a lavar a estrada e também a tirar, portanto, o lixo do caminhão que ficou do caminhão e não tarda nada estamos a ir embora. Vamos desligar a moto para não estar aqui a gastar, e assim malta! Espero que não tenha havido feridos, deixamos a peste de lado, espero que não tenha havido feridos, eu acho que não. Hummm, aquele carro está assim um bocadinho desfeito, pá, um carro branco está ali, um bocadinho desfeito, espero que não haja feridos, é isso que eu espero, ninguém se tenha magoado. Pá, parabéns aos bombeiros, parabéns à GNR, muito bom, um trabalho de equipa, ok pessoal? Muitas vezes temos a tendência de dizer que em Portugal que é uma pocaria, que não trabalhem, que não fazem nada, olhei aqui um trabalho de equipa, um trabalho em que sapadores, bombeiros sapadores, GNR, ou seja, a proteção civil funciona pela segurança da via pública. Foi só para vos trazer aqui esta notícia, triste notícia, não é? Mas também para vos dar a conhecer como é que as nossas forças trabalham, porque aquilo que nos chega muitas vezes são as coisas de forma distorcida, não é? Às vezes as coisas não nos chegam de forma realista, e portanto a estrada está completamente parada, não é? Isto tem quilómetros e quilómetros de fila, malta, quilómetros e quilómetros de fila, e temos que aguardar. E parece que vamos embora, não é? Parece que vamos embora, que já, já limparam a estrada. Vamos para a primeira, e vamos devagarinho. É isto pessoal, portanto, epá, sério, espero que não tenha havido nada. Ai, o carro foi todo desfeito. Espero que não tenha havido nada com este carro, com esta pessoa que vinha no carro, sinceramente espero, porque o carro está todo desfeito, epá, são coisas que acontecem, são acidentes graves, muito graves, epá, espero sinceramente que aquela pessoa que viesse, vinha no carro, não tenha tido nenhum problema de saúde, assim espero pessoal. Um grande abraço a todos. Não queria mostrar muitos vídeos destes, mas malta, como o passei, achei conveniente mostrar a qualidade do serviço que temos no nosso país. Muitas vezes temos a noção, está sempre a criticar e a dizer que pagamos os impostos e que ninguém faz nada. Pá, muitas vezes não é bem assim, ok? Muitas vezes não é bem assim pessoal. Muitas vezes pagamos os impostos e parte deles são canalizados para estas situações. Espero nunca, nunca ter, passar por isto. Pá, mas o que é facto é que foi um acidente muito grave. Interrompeu aqui o IC1 durante muito tempo, eu não sei. Vinha furar o trânsito desde lá atrás. É, mas que é muito grave é. Ok malta, olha, um grande abraço a todos. Até a próxima, pessoal. Fui. Fui. Espero viamente que a pessoa que ia naquele carro, pá, esteja bem, na medida daquilo que é possível e que de facto, pá, esteja relativamente bem. Um grande abraço pessoal. Um abraço companheiro ou companheira, companheiros e as melhoras para vocês. Tudo corra bem e espero viamente que não tenha acontecido nada grave. Um grande abraço pessoal. Até a próxima. Fui. Fui. Fui.